Agora em Uva eles estão bem Ai esse homem não sabe aqui o que tem Tenho um desgosto profundo de não ter o meu também Tenho um desgosto profundo de não ter o meu também Foi Deus quem o levou Tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou Quem mudou a ter outra vez